Música Fala galera, tudo bem com você? Isso para mais um vídeo Hoje me pediram muito essa música lá no canal Fanatismo do Fagner Espero muito que vocês gostem Por favor, deixe o like para nós Você não sabe o tanto que isso ajuda Por favor, deixe o like no vídeo Se inscreve no canal importante Ativa o sininho Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro Eu sou de Sanfona há mais de 11 anos Olha só, quero fazer um convite para você que é iniciante Está começando na Sanfona Mas não tem uma direção, está um pouco perdido Vem conhecer o meu curso Os links estão aqui na descrição do vídeo Vai lá conhecer que está top demais Vai do iniciante até o avançado E aproveita o nosso preço Está R$37,00 a parcelinha Um curso muito completo Vai te ajudar muito E pode contar comigo, seu professor Que eu vou estar lá sempre para te apoiar Beleza? Então, bora para o vídeo Então começando aqui Fanatismo do Fagner Pedido aí de vocês Espero que vocês gostem Ela tem esse efeito do sax Caso você não tiver Você pode fazer na Sanfona mesmo R$37,00? Não é? Você pode fazer na Sanfona mesmo Eles vão ter paciçamento certo então vamos lá a primeira chamada você vai fazer uma chamada de terça aqui ó pegando no sol com si lá com faz tenido e o sol com mi então ó tá vendo aí você vai arrastar até o si tá vendo aí pegou o restenido mi faz tenido sol aí faz um clichê entre o sol e o faz tenido e fecha no mi então ó certo agora pegou mi faz tenido sol mi faz tenido sol e fez um clichê entre os dois tá vendo então ó certo então vamos lá tudo até agora beleza agora é o seguinte pegou aqui ó em terça o faz tenido com ré o mi com sol faz tenido com lá aí vai pegar o lá com dó e fechou o si com sol ó então certo agora o final pegou si lá sol lá si sol lá sol faz tenido sol faz tenido mi isso aqui você treina ó ó pode começar com o dedo 3 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 cai no mi menor ok esse aqui é o solinho dela pra você pegar aí certo então vamos tudo agora ó E aí começa o canto Então é o seguinte Esse é o solo A parte do baixo, como você pode ver É na parte Si Dó 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 E aí volta para o Si Mi menor Ok? Então a parte do baixo Na sola é isso Si Vai para o Dó E depois para o Ré E vai para o Sol E volta para o Si Fica Mi menor Ok? Para acompanhar a música Minha alma Si Essa parte aqui é o seguinte Mi menor Vai para o Si Volta para o Mi menor Lá menor Ré Sol A mudança ela é rápida, tá? Então Minha alma Tence perdida E os olhos Não vejo Aí Até tudo bem Que é Lá menor Ré Sol Aí vai para o Si Dó maior Dó sustenido Sol Dó Dó Mi menor Mi menor A pode em Ré menor Sol Dó Essa parte aqui Ré menor Sol Dó Dó Si A não Fim Tá? Então Ré menor Sol Dó Vai pro Si Mi menor Pé Pedrão, como é que você tá sabendo isso? Como é que é, gente? Eu tô, peguei, cifrei a música, né? E tal, cifrar a música Todo mundo tem que ter uma noção de cifragem Se você não sabe, é muito importante também Tá? E lá no meu curso eu ensino isso também, tá? Como ler cifras, o que significa Como é Isso vai te ajudar muito na hora de não sair de cifras Pra você poder pegar E o que vale aqui também é as inversões que eu uso, né? Pra pegar aqui, ficar mais perto Né? Que fica mais fácil Certo? Então tudo isso ajuda E o baixo aqui, ó Como você pode ver No que eu passo o acorde O baixo vai junto Tá vendo, ó? Então no Mi menor Si Mi menor Lá menor Ré Sol Tá vendo? Então eu vou junto com o acorde Porque essa música não tem ritmo não ali Não, é tipo uma coisinha bem sutil mesmo Tá vendo? É bem toquezinho mesmo Tá? E aí o baixo vai de acordo com a nota Mi menor Mi menor Si Mi menor Lá menor Ré Sol Depois si de novo Aí tem o dó Aí tem o dó sustenido Aí depois sol de novo Aí pro si Mi menor E a música E a música ela repete Tá? O mesmo solo E a mesma harmonia Fechou? Então pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Tá bom? Um forte abraço Valeu E até o próximo vídeo Fui